Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos juntos nesta noite para apresentar a você o nosso especial de Natal 2022. Eu sou o pastor Luiz Rios e eu sou a missionária Jarildes Rios. Levaremos a você o melhor da música evangélica, música que vai tocar o seu coração, então cantores que vão trazer muita alegria ao seu coração com os louvores que irão cantar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, continue conosco aí, tá certo? Chama aí o pessoal, chama a vizinhança, chama os irmãos para participar do programa nesta noite que está uma bênção. Eu quero nesta hora ler um texto com você porque é um especial de Natal e o aniversariante deve ser glorificado. Quero trazer a você nesta oportunidade o texto que está em Mateus capítulo 1, versos 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Esta é uma parte da história do aniversariante que nasceu de uma virgem, e cresceu, e deu a sua vida por nós, subiu ao céu, prometeu voltar, e nós estamos aguardando com alegria, não é assim? É assim mesmo, nós estamos alegres nesta noite, em estar participando deste especial de Natal. Vamos ouvir agora um hino com a cantora Rainara Mendes, Jesus Nasceu. Um nascimento especial, algo sobrenatural, como pode ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como o homem se tornou, canta em glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. Jesus nasceu, aleluia, aleluia, é Natal, a maravilha aconteceu, numa noite sem igual. Rosanas nas alturas, um milagre aconteceu. O céu se uniu a terra, quando o Salvador nasceu. Um nascimento especial, algo sobrenatural, Como pode ser assim, Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como o homem se tornou. Cantem glória, aleluia, aleluia, é Natal, a maravilha aconteceu, numa noite sem igual. Rosanas nas alturas, um milagre aconteceu, o céu se uniu a terra, quando o Salvador nasceu. Jesus nasceu, aleluia, aleluia, é Natal, a maravilha aconteceu, numa noite sem igual. Rosanas nas alturas, um milagre aconteceu, o céu se uniu a terra, quando o Salvador nasceu. Que lindo, Rainara, Jesus nasceu, é o melhor presente que nós ganhamos neste Natal. Muito bem, queridos irmãos, a primeira canção já foi assim, então você já imagina o que é que vem por aí. A próxima cantora a se apresentar neste especial de Natal é Nádia Geovana Dessa, ela que vai interpretar a canção Natal de Luzes. Então vamos ouvir a Nádia Geovana louvando o santo nome de Jesus. Cada sentimento de alegria e paz, de amor e de esperança, Que o Natal nos traz, é Deus que envolve a terra, no clima especial, Mandando a nós presentes de Natal. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, A cidade iluminada, nos tira a atenção Do Deus que é a estrela, a verdadeira luz Que brilha em nós apenas, Jesus É Natal, o feliz Natal, o menino Deus seja adorado em toda a terra Bom Natal, seja o seu e o meu, aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, A cidade iluminada, nos tira a atenção Do Deus que é a estrela, a verdadeira luz Que brilha em nós apenas, Jesus É Natal, o feliz Natal O menino Deus seja adorado em toda a terra Bom Natal, seja o seu e o meu, aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu Ele veio pra ser a luz das nações Os povos despertarão Ao soar os sinos de Belém De Belém É Natal, o feliz Natal, o feliz Natal, o menino Deus seja adorado em toda a terra Bom Natal Bom Natal, seja o seu e o meu, aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu Bom Natal Bom Natal, seja o seu e o meu, aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu Bom Natal Bom Natal, seja o seu e o meu, aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu Que linda canção interpretada pela nossa querida Nádia Giovanna Deus continue abençoando você, querida É uma benção você estar neste especial de Natal 2022, não é mesmo? Muito bem, linda canção Nós iremos agora ouvir com o cantor Lucírio Rios o primeiro Natal Ao anjo proclamou o primeiro Natal Aos pobres pastores ao pé de Belém Lá nos campos aguardar os rebanhos do mal Natal Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal É-nos nascido o rei divino Natal, 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 Natal Natal, 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 Natal De repente no céu Linda estrela surgiu Do Oriente brilhando Com estranho fulgor E a terra percebeu Essa luz que caiu Muitas noites ainda em Esse esplendor Natal, Natal Natal, Natal É-nos nascido O Rei Divinal Natal, Natal Natal, Natal É-nos nascido O Rei Divinal Muito bem, depois de termos assistido este clássico na voz do cantor Lucílio Rios, é a hora de chamarmos então o Grupo Dominus, que vai cantar para nós a canção Noite Santa. Noite de Paz Noite de Paz Brilhante, Feliz Natal de Jesus Salvador No mundo mau, imerso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar E hoje temos nova esperança, a luz do céu, o novo alvorecer Oh, escutai, cantar a voz dos anjos, é noite de paz, Jesus Oh, escutai, cantar a voz dos anjos, é noite de paz, Jesus Lá em Belém Em Jesus O Rei nasceu O Rei nasceu Ele é a luz, a vida entre os homens, o Rei dos Reis, que na glória está A vida eterna, a nossa esperança, o Redentor, o Rei Salvador Oh, escutai, cantar a voz dos anjos, é noite de paz, Jesus Jesus O Rei nasceu O Rei nasceu Oh, escutai, cantar a voz dos anjos, é noite de paz, Jesus Jesus O Rei nasceu O Rei nasceu Lá em Belém Jesus O Rei nasceu Noite de paz Noite de paz Noite de paz Glória a Deus Nós acabamos de assistir uma linda canção com o grupo Dôminis Agora vamos continuar louvando a Deus Nesse especial de Natal com a Rainara Mendes O Melhor Presente O Rei nasceu O Rei nasceu Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer O melhor presente eu ganhei Numa data muito especial O dia de Natal Deus Deus Quem pode entender Seus propósitos O Nascimento Simples De um Rei Não havia luxo E nem ouro Mas era o Rei dos Reis Viva Ele Ele conduzia No seu peito Amor Paixão Perdão Nascia a esperança Para o mundo Nos trouxe salvação É Natal É Natal E eu vou Agradecer Tudo Que o Senhor Me Fez Viver O Melhor Presente Deu Sentido A Vida Em Belém Nasceu Meu Cristo É Natal É Natal E eu vou Agradecer Tudo Que o Senhor Me Fez Viver O Melhor Presente Deu Sentido A Vida Em Belém Nasceu O Melhor Presente Da Vida Vida Ele conduzia No seu peito Amor Paixão Perdão Nascia a esperança Para o mundo Nos trouxe Salvação É Natal E eu vou Agradecer Tudo Que o Senhor Me Fez Viver O Melhor Presente Deu Sentido A Vida Em Belém Nasceu Meu Cristo É Natal Eu vou Agradecer Tudo Que o Senhor Me Fez Viver O Melhor Presente Deu Sentido Tua Vida Em Belém Nasceu O Melhor Presente Da Vida Da Minha Vida Gente do céu Que canção foi esta que a Rainara cantou, pelo amor de Deus? Uma belíssima canção, tenho certeza que você está aí emocionado, não é? Com este hino tão lindo que a Rainara acabou de cantar pra gente aqui. Agora nós vamos ouvir o cantor Lucírio Rios novamente, trazendo agora uma canção, uma outra canção muito linda, que vai com certeza tocar o nosso coração, porque este Jesus que nós anunciamos, ele está aqui conosco, está aí com você, poderoso para curar você, poderoso para abençoar a sua vida, poderoso para te salvar. Jesus é o salvador do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Seguiram-no nas ruas, por onde caminhou, multidões reuniu, curou cada dor, maravilhados virão Jesus parar e orar. E ao dizer que a fé salvou, podia logo se ouvir, ele é um milagre, ele é um milagre, pode senti-lo no ar. O coxo andou, o surdo ouviu, o cego pôde ver. E aquele condenado, só ele o libertou, o pobre e o ferido, sem esperança estão, mas entre a multidão virão e receberão paz. Ele é um milagre, ele é um milagre, pode senti-lo no ar. Na face àquele olhar, sua glória inunda o ser, eu sei que o milagre aqui fará. E hoje o seguimos, falamos que é fiel. E tudo que ele prometeu, é certo que fará. Ainda que este mundo duvide zombi, um dia vão reconhecer, quando virmos voltar. Ele é um milagre. Ele é um milagre, pode senti-lo no ar. Queremos seu olhar, sua glória em cheirar. Meu ser, meu ser, eu sei que o milagre aqui fará. Sim, o milagre aqui fará. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Após assistirmos aqui o cantor Lucírio Rios, com esta voz linda, maravilhosa, interpretando esta belíssima canção, ele é um milagre. Nós iremos ouvir quem agora? Nós vamos ouvir o grupo Dôminos cantando uma música da sua autoria. Muito bem. Eles são uma benção, não é? Este grupo vai fazer o maior sucesso aí Brasil afora. Pode esperar. Eles já fazem, já viajam aí por vários estados. Deus tem abençoado poderosamente e você vai amar esta canção com o grupo Dôminos. Eu sonho com natais puros, os quais um dia eu conheci. Onde as ruas brilham e os filhos brincam e ouvi sinos e canções, canções. Pois eu sonho com natais lindos, com os cartões que eu escrevi. Que seu dia cansado transforme-se em pura alegria e a luz reflita em teu ser. Eu sonho com natais puros, os quais um dia eu conheci. Onde as ruas brilham e os filhos brincam e ouvi sinos e canções. Eu sonho com natais puros, por isso eu sonho com natais lindos, com os cartões que eu escrevi. Que seu dia cansado transforme-se em pura alegria e a luz reflita em teu ser. Que seu dia cansado transforme-se em teu ser. Que seu dia cansado transforme-se em pura alegria. Que seu dia cansado transforme-se em teu ser. Que seu dia cansado transforme-se em teu ser. Que seu dia cansado transforme-se em teu ser. Um beijo no seu coração. Você que esteve conosco durante toda a programação. Você que chegou durante a programação. Está gravado aí. Você pode assistir depois todo este especial. Que foi feito com muito carinho. Com muito amor para você. Meu amado irmão, meu amado amigo. E nós rogamos que Deus abençoe você poderosamente. E eu quero desejar à irmã Jarildes, à minha esposa, um feliz natal. E eu desejo a você também, meu amor, um feliz natal. E um feliz natal a todos os irmãos que nos ouviram. Muito bem. Um bom natal. Um feliz natal para você. Para toda a sua casa. Para a sua igreja. Para o seu pastor. Deus continue abençoando a vossa vida. E até o nosso próximo encontro com o favor de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Hoje e para todos sempre. Amém.